Oi, oi, oi! Seja bem-vindo ao canal e vamos mais então uma jogatina de Fasmofobia Solo Profissional e hoje nós temos Ellen Winter, caminhar no sal, escapar do fantasma e purificar com incenso. Eu não trouxe mais muitos vídeos de Fasmofobia porque eles ainda não fizeram atualizações, como posso dizer, grandes. Não trouxeram muitas novidades no momento. Deixa eu ver onde está o gerador. Nossa, está lá atrás. Então também enjoa, né? Sempre jogar os mesmos mapas, jogar os mesmos tipos de coisa, né? Então por isso que eu não trouxe mais muitos vídeos aí de Fasmofobia que eu estou esperando eles atualizarem um pouco também. Para trazer o mapa do Sunny Mindles que diz que vai trazer bastante novidades e os fantasmas novos e enfim. Diz que é para vir bastante novidades aí com as atualizações. Inclusive eles até publicaram mais uma nota lá no fórum da empresa dizendo que vão trazer novas atualizações em breve. Vai vir esse mapa novo, vai vir fantasmas novos, vai vir enfim um display novo também. Então vamos ver o que vai acontecer nesse meio tempo. Eu estou dando um tempo aí, porque enjoa também, né? Eu já estou careca de jogar esses mesmos mapas aí, né? Sei que vocês gostam de Fasmofobia e tal, mas também tem que dar um tempo às vezes, né? Que só jogar o mesmo jogo também, o cara enjoa, né? Mas enfim, vamos lá. Pelo que eu estou percebendo, deram uma melhorada aí também no FPS aqui do mapa do camping, né? Eu resolvi justamente testar o mapa do camping aí, porque falaram justamente, né? Que iam melhorar o FPS e realmente melhoraram. Dá para ver, dá para notar. Que agora os lags assim diminuíram bastante. Mas é isso aí. Vamos mais então uma jogatina de Fasmofobia. Vamos ver onde é que está a Bendito. Faz tempo que eu não jogo até isso aqui. Estou até um pouco destrenado aí. Mas vamos lá. Ok. Para cá por enquanto não tem nada. Tá, para cá eu já vim. Hum, eu não tinha ligado a luz aqui não. Vamos ver se a máscara do Jason está ali ainda. Ó, a máscara do Jason está ali ainda. Ó, escutei um barulhinho. Brincadeira do mal aqui. Bom, até agora eu não sei onde é que está o bicho. Né? Jogar o camping aqui é bem complicadinho aí. Jogar solo, né? No camping é meio complicadinho. Porque são muitos locais, né? Para você verificar. É, realmente eu não sei onde está. Bom, eu vou deixar isso aqui. Minha sanidade até que está ok. Vamos ver se a gente acha com esse troço aqui. Ai, 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 ai. Vamos pegar um desse aqui também. Locais grandes assim tem que ir com antena mesmo. Porque sei que o EMF não... Não acha, né? Opa, eu escutei alguma coisa. Opa, eu escutei alguma coisa. Mas, por enquanto, aqui na antena não deu nada. Cara, cadê esse bicho, velho? Caramba. Será que bugou? Não, eu acho que está aqui dentro. Espera aí. Será que está aqui dentro da casa? Tá, esse barulho aqui agora foi eu quem fez. É, por aqui o negócio. Vamos ver. Ó, 5 graus. Deixa eu ver aqui. Ó, 5 graus. Deixa eu ver aqui. Ah, por enquanto não tem nada aqui. Ó, vocês viram isso? 3 graus. Ah, está aqui. 3 graus. Está aqui, eu sabia. Está aqui. Ah, está aqui. Está aqui nessa região aqui. Tem uma piscadona legal aqui agora. Olha, olha. 5 graus. Não é temperatura baixa, mas já baixou bastante. É, está aqui. Está aqui nesse meinho ali. Beleza. Beleza. Já te achei. Está ali naquela areazinha de piquenique ali. Se é que dá para chamar assim. Imaginei que ele estivesse mais para lá, porque... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Puta, os caras botaram a porta do banheiro abrindo para o outro lado. Agora não dá para se esconder atrás da porta do banheiro. É isso ali que eu fui ver. Mano, qualquer coisa, então, se eu acender o círculo, eu vou me esconder dentro dessa barraca aqui. Vai ser aqui. Se não me matar, né? Espera aí. Nossa senhora. Não sei como é que não me atacou. Muito bem. O que nós vamos levar lá? Vamos levar um dotes. Vamos levar um desse aqui também. Tá, deixa eu ver uma coisa aqui. É, não tem mais agora mesmo. Se eu esconder atrás de porta aqui, já era. Negócio aqui, que nem acender o círculo. Tem que correr ali para frente e... É isso aí. Opa, estou indo para o lado errado. Tem uma queda de FPS. Achar impressão digital aqui é a mesma coisa que procurar uma agulha no palheiro. Opa. Pegou alguma coisa aí. Acho que foi isso aqui que ele pegou. Isso aqui é a impressão... Ah, olha aqui, ó. Ah, não. Não sei se é do dotes. Opa. Não sei se é do dotes aquilo ali ou não. Ah, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Impressãozinha digital. Pena que eu não estou com a câmera aqui. Tá. Tá ali. Mexendo em tudo ali. Tá. Beleza. Então, temos impressão. Não sei se vai dar tempo de eu voltar lá. Com a câmera. Para pegar aquilo lá. Vamos ver. Opa. Não, está certo. Para cá mesmo. Meio que me confundo, às vezes, aqui. Porque eu quase não jogo esse mapa, né? Eu não quero acender mais luzes aí para não correr o risco. Ih, apagou, ó. Tá. Vamos ver aqui. Bateu uma aqui agora. Deixar aqui assim. Vamos ver se grita. Vamos ver. Vamos ver aqui o que a gente pegou. Círculo, impressão. Ó, peguei a impressão, viu? Ah, beleza. Então tá, impressão. Ok. Tá, agora vamos ver se tem bolinhas flutuantes. E vamos levar um sal também, que tem que fazer, né? O sal. Vamos ver se tem bolinhas lá. Olha, olha. Eu não estou vendo nada de orbe aqui. Pode ser que não tenha. Tá. Bom, não pisou no sal ainda. Tá com um defeito aqui. Não está aparecendo o número da câmera aqui no cantinho. Não sei se nos outros mapas também está com esse defeito. Vamos ver. Ah, deram uma boa melhorada na visão noturna da câmera. Que antes não dava para enxergar nada. Olha o Dots ali. Dots. Ok. Então pode ser MF. Escrita não é. Temperatura baixa também não tem. Orbe não tem que eu já olhei. Spirit Box. Pode ser um Phantom. Então é um Goro ou um Phantom. Ok. Então é Spirit Box ou... Ou... MF. Vamos levar o Spirit Box e vamos levar mais um MF. Vamos ver. Você está aqui? Onde você está? Você está por aqui? Me dê um sinal. Apareça. Mostre-se. Onde você está? Apareça o inseto. Onde você está? Você é velho? Você é novo? Você é homem? Você é mulher? Você está aqui? Você está longe? Onde você está? Me dê um sinal. Apareça. Mostre-se. Fale. Diga. Onde você está Vamos, diga, fale onde você está Nos dê um sinal, apareça, mostra-se Onde você está Não responde Não responde E aí, tá mexendo um monte aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar um MF aqui Eu vou pegar um outro MF E vou colocar sabe aonde Eu ia me esconder Eu ia me esconder lá Lá no fundo Só o que acontece, eu estou com medo do fantasma me enxergar Deixa eu ver uma coisa Estou com medo do fantasma me enxergar Na hora que eu estiver fugindo Certo E ver eu indo para lá Então eu acho que eu vou vir para cá Me esconder aqui Nessa barraca verde aqui Que daí Dá tempo de eu correr E eu vou deixar esse MF perto aqui Porque quando ele estiver chegando perto Eu vou saber Ou também dá para eu me esconder aqui Será que ele me vê aqui? Será que ele viria me procurar aqui? Quem sabe, né? Mas é bem provável que ele vá ali procurar Deixa eu ver como é que é para fechar Esse é o problema das barraca É meio nojento de fechar Deixa eu treinar aqui Deixa eu ver Se eu viesse correndo aqui Vamos de novo Vem correndo Tá Olha, ele não... Ah, tem que pegar embaixo Tá Vamos de novo Vem correndo Tá Pega embaixo Fecha E vem aqui para o fundo Tá Tá Tem que pegar mais embaixo Então aqui É aqui embaixo que tem que pegar Tá Beleza O que é que é para fazer Defumar com incenso Tá Vamos lá dar uma defumada no bicho Ó Será que o bicho está aqui? Não, mas não acusa o MF Deixa eu até Riscar aqui É um goro Tá Opa Eita Então tu já está por aqui mesmo Tá Vamos lá Meu, já ia morrer ali Que merda Minha sanidade deve ter caído para chuchu Foi para o Beleleu 72 Tá Já botei o incenso ali Eu vou pegar Tomar uma pílula dos loucos Aqui Pegar mais um incenso Vamos lá fazer o que não se deve Agora Minha Onde Onde ela está Ali, ali, ali Olha aqui gente Olha isso Tá aqui Vocês viram isso? Então tá caminhando até ali É É Vou ter que correr mesmo É Pisou no sal Vocês viram isso? Que loucura Eu nunca liguei o círculo aqui, né Tomara que não feche aquela maldita porta ali, né Ó Foi-se Vamos lá Sai daqui, bicho Viu, ainda bem que eu tava com incenso ali Ih, tá ali ainda Tá piscando, ó Tá lá ainda Ai, ai, ai Tá, acho que foi Vamos sair daqui Vamos sair daqui Viu, eu ia vir me matar Ainda bem que eu tava com incenso Consegui repelir E só assim Eu fiz também a última Sua equipe deve escapar do fantasma durante o período de caça Nossa, tá com 10% Ok, foi um sucesso, então Então vamos lá Marcamos Goro E vamos lá Olha aí, ó Era um Goro mesmo Beleza Foi legal essa jogatina, né Então tá, galera Obrigado por ter assistido Já se inscreve no canal Deixa o likezão aí Compartilha esse conteúdo com os amigos E caso você quiser dar uma forcinha pro canal aí Aperta o botão de valeu aí Manda uma contribuição aí Que a gente agradece Se você quiser E se você não conhece o canal Ainda faz uma maratona aí Pelas playlists do canal Que eu tenho certeza que você vai gostar Tá bom? Então é isso Um abraço E até o próximo